Para a praia, mas que banda bonita, gente? A versão que agora que vai chegar é uma menina muito bonita. Será que é aquela menina ali? É a bailarina do circo, gente. Quem sabe cantar música na bailarina? É a bailarina do circo. Ai, eu vou convidar essa bailarina aqui para se apresentar. Vamos até ali, bailarina. Vamos. Vamos. Ela está tão linda, né?